Mais uma promoção Black Friday pra você, Emerson Brasa, banjo caixa de 10 em acrílico, é isso mesmo rapaziada, som pesado desse instrumento musical, aproveita na promoção, ó, esse banjão aqui de mil reais, né, mil reais por apenas 850 no dinheiro, ó, isso aqui é a proteção na pele aqui no fundo, por isso que não tá brilhoso essa camada aqui, tá vendo? Isso aqui é só um plastiquinho de proteção, mas ele acrílico fica assim, ó, sem a proteção zero bala, me chama no WhatsApp aí, ó, 11947282488, única peça pronta entrega.